Uma onça solta no habitat dos famosos, um condomínio de luxo de Goiânia onde moram figuras ilustres como Amado Batista, Leonardo, Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Foi encontrada uma onça aqui no condomínio. Gente, onde a gente está parando? Nove e pouca da manhã. As onças são vermelhas, sabe? Elas parecem um gatão grande, elas é mais comprida. A pintadona é mais, a onça pintada é mais robusta, sabe? Tem mais encorpada. A vermelha parece um gatão grande. Morde do mesmo jeito. E não é que em meio a tantos astros e estrelas, a onça não acabou ficando famosa também? A captura dela deu o que falar. Foi assunto na TV, na internet e nas ruas. Joseni foi o primeiro a ver a sussuarana. Ela estava passeando de boa pelo jardim da casa dele. Ele tinha acabado de chegar de madrugada, por volta das duas horas da manhã, da gravação do DVD do namorado da Mayara, da dupla Mayara e Maraíza. Elas moram aqui também, são moradoras. Tinha acabado de chegar da gravação, estava aqui relaxando, curtindo de boa aqui na casa, quando de repente ele viu passando aqui, ó, um vulto, né, Joseni? Esse é um gatão gigante aqui, ó, passando aqui, ó. Aí achei que era o gato que está passando aqui, mas não era. Aí no outro dia nós fomos ver o que era o gatão grande, passando aqui. Joseni batizou o felino como pantera. Se sentiu no direito de escolher o nome, já que tem certeza que alimentou a onça por um bom tempo. Contra a vontade dele. O Joseni criava, soltos aqui no gramado, pelo menos 15 galinzés. Tinha também alguns gatinhos, né, Joseni? Aos poucos ele começou a observar que os bichos foram sumindo. E aí ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. O que passou pela sua cabeça, Joseni? Esse aqui está indo para o vizinho, participando de outra festa, que nós fazemos muita festa aqui, né? Aí começou a sumir para arrumar olhar. Mas só que ele estava sumindo, era para outra coisa, a pantera estava comendo eles. Foi sumir, sumiu os galinzés primeiro, depois sumiu os gatão, que é os gatos dos vizinhos, o amarelo e o preto sumiu também. Aí depois sumiu as aposentas também. Aí foi onde, de madrugada, onde que eu vi porque está sumindo. A pantera está vindo pegar eles. A última vítima da pantera foi Zefa, a galinzé preferida de Joseni. Amiga íntima do cantor Christian, da dupla Christian e Ralph. Eu acho que vai ficar sabendo agora, né? Vai aparecer, né? Que o Christian gostaria demais dela, pegar. Queria até levar ela, falei, não, Christian, não ia levar a Zefa, não. Aí comeu a Zefa, a última que ele comeu foi a Zefa, que era mais mansinha, que aí ficava aqui, ô divino. Era mansinha demais a Zefa, nossa, muito, muito. Ô Christian, desculpa se eu recebesse a notícia assim, sem nenhum preparo. Agora fica aí um motivo para escrever uma música bonita para a Zefa. É, está passando a hora e põe uma música bonita, né? Pode fazer homenagem à Zefa agora, viu, Christian? É, a pantera foi embora do condomínio meio que contra a vontade dela, mas vai voltar para a mata cheia de história para contar. Vai dizer para a bicharada, mano, a Virgínia me conhece, me botou nos stories. Qualquer dia eu volto para cantar com o Leonardo.